Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Estituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Quanto tempo você Quanto tempo Nós estamos Andando Curvados Sobre o peso Dos faros Que nós mesmos Nos impomos Quantas vezes Nós queremos Colocar regras Cláusulas Que nem o Senhor Colocou sobre nós Quantas vezes Nós queremos nos impor Um rigorismo Um rigorismo muito maior Do que aquilo que condiz Com a verdadeira busca da santidade Nós vamos nos curvando Até que chega um momento Em que a nossa humanidade grita E nós já não mais conseguimos corresponder Aquilo que nós ansiamos Nem é aquilo que Deus Anseia Nem é aquilo que Deus quer Aquilo que nós ansiamos Aquilo que nós inventamos E nós acabamos caindo E caindo feio Quantos casos Quantas pessoas Quantos irmãos queridos Eu já vi abandonarem a caminhada Por conta do peso Dos faros Que eles mesmos Impõem Sobre si E uma vez que nós caímos É muito difícil se levantar Porque nós pensamos Porque nós pensamos Que nós temos a força necessária Para levantar sozinhos Quando na verdade Nós deveríamos nos colocar Como crianças Na presença do Senhor Eu não sei qual É a tua situação espiritual Qual está sendo a situação Da tua vida Qual é o peso Que está te curvando Qual é a queda Que não está deixando Você caminhar Mas eu quero convidar você Que você se colocar mesmo Na presença do Senhor E permitir com que a mão do Senhor Possa restituir as tuas forças Possa restituir a tua caminhada Restituir os teus passos Te colocar mais uma vez Na estrada certa Sabe Sabe essa veste de pecado Que você tem vestido Essa veste suja Esta veste manchada Esta veste rasgada Deixa que o Senhor Coloque sobre ti Uma nova veste Deixa que o Senhor Te revista mais uma vez De santidade Deixa que o Senhor Te revista mais uma vez Com a tua graça E sobretudo E sobretudo Olhe dentro do teu coração O olhar que Jesus lança Para você E te chamo de filho querido De filha querida Porque é isso que você é Para Jesus É isso que você é Para o Senhor Você é um filho muito amado Você é um filho muito querido Uma filha muito amada Uma filha muito querida Não se esqueça disso Talvez por se esquecer disso É que nós temos Tantas quedas É por conta de nos esquecermos disso Deste carinho Que o Senhor Nutre por cada um de nós É que nós nos desviamos Nele É por se esquecer Do amor que Jesus Tem por nós Que nós esquecemos Do amor Que nós devemos ser Para com ele Deixa o Senhor Restituir as tuas forças Agora Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. Eu te levantarei, filho amado, filho querido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos e permaneceremos reunidos no amor daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.